Dona Especiosa tem 92 anos, quase não anda, não gosta de falar muito, mas há um assunto que sempre a empolga e sobre o qual, dependendo da disposição e da saúde, discorre horas seguidas, a vida e morte do compadre Virgulino Ferreira, seu querido Lampião, ela quer mais é ver a estátua dele na principal praça da cidade, ou no topo da montanha mais alta da serra, que dá o nome ao município de Serra Talhada, ela diz, não botaram a estátua do padre Cícero em Juazeiro, por que não a de Lampião aqui, ele não era tão bom quanto o padre Cícero, diz Especiosa Gomes de Luz, que nunca apareceu em jornal, revista, nem foi ouvida por sociólogos, antropólogos, que costumam derramar ciência e erudição sobre o cangaço, para ela, Lampião não passou de um justiceiro, ele tirava de quem tinha muito, para dar quem não tinha nem um pouco, conta que costumava costurar para o bandido e seu bando, e que ele nunca se utilizou da amizade para pedir abatimento no preço das roupas, ele pagava muito e bem, ainda dava os retalhos para fazer calção para os meninos, Especiosa guarda boas recordações do cangaço, quando Lampião chegava com seu bando, era uma festa, os pais confiavam, dava as moças para o rapaz dançar com elas, e Lampião nunca descasou nenhuma, ela mostra que as volantes, as forças policiais do governo que combatiam o cangaço, despertavam mais medo, e eram mais violentas que os cangaceiros, quando eles vinham, faziam incêndio, acabavam com tudo, relata que muitas vezes Lampião deu dinheiro a quem não tinha, para festa de casamento, batizado, e até compra de terra, e diz que não chorou quando soube da morte dele, já estava morto, degolado, não adiantava chorar, só fiz foi rezar por ele, mas seu Luiz Alves Nogueira, de 86 anos, que anda com dificuldade com o auxílio de uma bengala, que já não enxerga por um olho, e tem alguns lapsos de memória, mas há um fato que ele presenciou, que recorda com a nitidez de um filme em cores, a invasão da fazenda Serra Vermelha, por Lampião e seu bando, quando os Nogueiras reagiram a tiros contra os cangaceiros, em uma luta sangrenta que durou sete horas, eles bandalharam tudo, queimaram a casa da fazenda, incendiaram o gado, ficou tudo uma carniça só, conta ele, na casa grande da fazenda Serra Vermelha, que ainda hoje ostenta nas paredes as perfurações de balas daquele tempo, e que guarda como troféus de resistência, os torrões de barros que sobraram do ataque a fogo à sua residência. Domingos, filho de Luiz, é contra a estátua de Lampião em Serra Talhada, por que não a de Padre Cícero? Indaga ele, que costumava visitar com o pai a cova do avô, morto por Lampião em 26 de fevereiro de 1926. A tropa dormiu em Nazaré, e no dia 25 pela manhã pôs-se em marcha alcançando a fazenda Serra Vermelha, onde o aspecto era desolador, porque Lampião passara dias antes por ali, tendo assassinado o dono da fazenda, matado inúmeras reses e destruído um apiário com cerca de 300 cortiços. Era uma cena comovente vermos os sobreviventes da família arruinada, pobres mocinhas e crianças seminuas, enquanto abastadas na véspera. Aquele foi o resultado da volta do cangaceiro às terras da qual praticamente havia sido expulso por influência do fazendeiro José Saturnino, na década de 10. O patriarca José Ferreira e os oito filhos foram obrigados a se mudar para a localidade de Nazaré, hoje distrito de Carqueja, município de Floresta. Depois, mais uma vez, foram tangidos para Lagoas, onde o tenente José Lucena, amigo de Saturnino, matou o pai e feriu o amigo de Lampião. Foi a gota d'água, Virgulino que já havia se integrado ao bando de Sr. Pereira e jurado por ter a pistola como advogado, por não ter encontrado um que o defendesse nas questões de Serra Talhada, resolveu se vingar. Música 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 Música